Bem, é o seguinte, se você utiliza o seu carro em uso um pouco mais severo, assim como eu, ou então quer proteger o chassi, toda a parte inferior do seu carro, da corrosão, da oxidação, mora em uma região litorânea e sofre com isso, ou até quer só deixar bem cuidado, brilhantinho, bonitinho, depois de uma boa lavagem por baixo, quero fazer a indicação aí de um produto para vocês que eu já testei há quatro anos atrás e venho utilizando desde então, estou tendo excelentes resultados. Aliás, falo para vocês que eu tive lava-rápido, já testei óleo de mamona, já testei silicone spray, fórmulas milagrosas, mas esse aí foi o que eu tive melhor resultado, melhor feedback de todos os clientes no tempo do lava-rápido e depois então fiquei aplicando direto no meu carro desde então. Então dá uma olhada como é que estava por baixo do meu carro, estava muito, muito sujo. Então a primeira coisa é fazer uma boa lavagem, é fazer uma descontaminação, aplicação, utilizei dois produtos que também eu tenho tido bons resultados, que é o Alumax e depois então eu faço a aplicação do Removex, consigo ter esse tipo de resultado, uma limpeza bem forte, bem eficiente e depois disso o chassi completamente seco e limpo, aí sim então que eu vou partir para a aplicação desse produto e aí você mesmo pode aplicar ou então pode pedir para o pessoal da estética automotiva, do lava-rápido e por aí vai fazer a aplicação dele, que ele rende demais. E o produto que eu falo para vocês é o Puviflex da Vintex, que consegue deixar um aspecto muito bacana no chassi do seu carro, quando você aplica ele você vê que parece que vai ficar meio feio, fica todo esbranquiçado, mas depois que ele seca deixa então um aspecto bem transparente, deixa um aspecto brilhante e não é aquele produto que fica todo encruçado sujeira, que fica grudando pó e por aí vai. Enfim, um produto que eu tenho testado já há muito tempo e tenho gostado dos resultados. Mas se você utiliza algum outro tipo de produto para isso, deixa aqui nos comentários, as outras pessoas também precisam conhecer os seus métodos aí para proteger o chassi. Eu estou compartilhando aquilo que deu certo para mim e se você tiver interesse no produto, eu vou deixar o link com o melhor preço aqui na descrição para vocês. Deixa aqui seu feedback e fala para mim aqui também quais tipos de produtos que você gostaria que eu testasse ou então que desse a recomendação aí para vocês. Um grande abraço e até mais!